O DDS, Diálogo Diário de Segurança, vem se tornando chato na tua empresa, no teu trabalho dia a dia? Em vez de ser uma conversa ativa, interativa sobre segurança, ele acaba sendo chato e tratado como uma obrigação burocrática? Deixa eu te explicar alguns fatores que contribuem para isso. O DDS, Diálogo Diário de Segurança A primeira coisa é a repetição de assuntos. Muitas vezes os temas repetem e perdem o sentido prático para os trabalhadores. Já ouviram a mesma orientação várias vezes, então fica chato por esse ponto. Segundo ponto, falta de interatividade. Como o DDS é conduzido por uma pessoa apenas de forma expositiva, os participantes tendem a perder o interesse e o ideal seria um diálogo com trocas de ideias e a participação mais ativa de todos os trabalhadores. Outro ponto, ponto 3, vai entrar na ausência de contexto prático. Tá, peraí, não entendi. Quando o conteúdo do DDS é muito teórico e realmente não aborda os problemas reais do dia a dia daqueles colaboradores, os funcionários não conseguem enxergar aquilo como um problema deles na prática que pode ali gerar desinteresse caso não se aplique na vida real para aquela atividade, porque eles fazem. Outra coisa, pressão por resultados. Algumas empresas fazem o DDS apenas para cumprir tabela e ter lá um indicador de que atende os requisitos de auditoria sem se preocupar se realmente está gerando enganjamento dos trabalhadores naquele tema. Então é importante que realmente não seja só por isso. Outra coisa, duração excessiva. Se o DDS se estende demais, isso pode perder o foco e se tornar cansativo. Idealmente, ele deve ser curto, objetivo e direto ao ponto. Quando eu aprendi, era em torno de 10 a 15 minutos no máximo. Então para tornar o DDS mais interessante, é essencial variar os temas, fazer perguntas aos colaboradores, escutar sugestões e discutir casos reais ou situações que eles mesmos enfrentam no dia a dia no seu trabalho. Isso ajuda a transformar o DDS em uma troca relevante, onde todos se sentem mais envolvidos e comprometidos com a segurança do trabalho. Não se esquece de curtir o canal, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com algum amigo prevencionista e conhecer o nosso site, sstnapratica.net. Um forte abraço!